que teve a arma roubada por dois bandidos que invadiram o depósito do apartamento de estradas e rodagens de Campina Grande. Isso aconteceu ontem, de acordo com a polícia civil, os suspeitos levaram um revólver, que era o do vigilante, além de munições e um colete, na fuga, a dupla ainda atirou para cima, até o momento os suspeitos não foram localizados e tem movimentação na área policial de Campina Grande, por conta desse roubo a esse vigilante lá no DER de Campina Grande. Como Campina está, né gente? 12h51.